Olá minhas amigas e amigos escorpianos e escorpianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de fevereiro de 2020 vocês que foram o décimo segundo, o último signo a ir ao ar nesse mês de fevereiro então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês ok escorpianos? então vamos começar com o amor como será o mês de fevereiro para os escorpianos solteiros? então para quem está solteiro, solteira, vamos ver o mês para vocês um mês de notícias, notícias alegres, notícias felizes notícias que trazem felicidade para vocês e que trazem crescimento, que trazem coisas boas para vocês que estão solteiros ou solteiras, é um mês bom, é um mês de crescimento, é um mês de alegrias, é um mês de felicidade é um mês que chegam notícias para vocês para vocês que estão solteiros ou solteiras, tomem um certo cuidado, tá? por quê? porque tem uma chance de gravidez para vocês escorpianos então você está solteiro, solteira, mas teve uma aventura, teve uma relação passageira, uma relação rápida cuidado com gravidez, tá? tanto para os homens quanto para as mulheres cuidado porque às vezes você acaba não tendo envolvimento amoroso, você não tem um relacionamento mas tem aí uma relação, isso pode sim trazer notícia de gravidez para vocês então se você quer ser mãe, quer ser pai, está solteiro, solteira, é o desejo de vocês é uma chance muito boa, é um mês muito bom para que isso aconteça se você não quer, se você acha que não é o momento, se você está solteiro, solteira e não quer ser mãe ou pai nesse momento se cuide um pouco mais porque pode sim acontecer isso com vocês, tá? então é um alerta, não é para todo mundo, não é com todo mundo que isso vai acontecer mas isso pode acontecer com alguns de vocês lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas então pode acontecer com muitos de vocês de acabarem engravidando até sem querer então tome um certo cuidado, tá? porque pode crescer aí algo ter notícias de algo que está crescendo aí vai trazer felicidade para vocês, mas é uma responsabilidade a mais então pense bem e tome os cuidados necessários, ok? relações duradouras, relacionamentos mais duradouros talvez não aconteça nesse mês de fevereiro é um mês que está mais favorável para boas notícias notícias que trazem felicidade para a vida de vocês que trazem crescimento, mas talvez não seja um relacionamento ainda sério um relacionamento que pode começar nesse mês de fevereiro, tá? mas que não vai ficar tão sério nesse mês de fevereiro é como se vocês conhecessem alguém começasse a se interessar por alguém começasse a batalhar para ter algo na vida de vocês então é vocês conhecendo algo mais devagar algo mais lento, tá? então às vezes você pode conhecer uma pessoa mas ainda não é um relacionamento tão sério, tá? então era isso que eu tinha para vocês que estão solteiros ou solteiras e agora vamos ver para quem está comprometido como será o mês de fevereiro para os escorpianos comprometidos? vamos ver vocês que estão comprometidos um mês de felicidade, um mês de alegria um mês de colher felicidade, colher alegria, colher coisas boas é o mês que o relacionamento de vocês estão mais protegidos espiritualmente a espiritualidade vem protegendo, trazendo luz, trazendo felicidade trazendo alegria para vocês vocês colhendo essa proteção espiritual que vocês andaram pedindo vocês colhendo felicidade, vocês colhendo alegria vocês colhendo luz, diversão no relacionamento de vocês e tudo aquilo que vocês desejam, tudo aquilo que vocês querem e tudo aquilo que vocês andaram pedindo para o lado espiritual de vocês em questão de relacionamento, vocês serão atendidos então aproveitem que será um mês muito bom aí para vocês, ok? isso é para os escorpianos comprometidos, ok? e vamos para trabalho como será o mês de fevereiro para os escorpianos que estão em busca de trabalho? vamos ver um mês de fartura, um mês de prosperidade principalmente para as mulheres de escorpião, tá? para as mulheres de escorpião que estão em busca de trabalho o mês vai ser muito bom um mês com grandes chances de ganhos extra ganhos bons, tá? dinheiro chegando para vocês mas o dinheiro chega quando você fizer aquilo que você ama fazer então se você gosta de trabalhar com doces se dedique a trabalhar com doces se você gosta de trabalhar com crianças se dedique a trabalhar com crianças tudo aquilo que você fizer com o seu coração que você fizer com os seus bons sentimentos vocês vão ter retorno financeiro, tá? dinheiro vai fluir na vida de vocês não adianta você procurar um emprego que você não gosta que você não faz com o seu coração busque fazer algo com o seu coração com os seus sentimentos que tudo vai dar certo aí para vocês que estão em busca de trabalho ok, escorpianos? agora vamos ver para quem está trabalhando como será o mês de fevereiro para os escorpianos que estão trabalhando vamos ver o mês de contar com os colegas de trabalho os colegas de trabalho vão ajudar vocês um mês de sucesso de realização para os homens, tá? os homens de escorpião estão muito assim com bastante sucesso bastante realizações no trabalho de vocês vocês têm a chave no trabalho de vocês se a chave está no seu coração no seu subconsciente você consegue melhores ganhos você consegue promoção você consegue subir de carga você consegue aquilo que você deseja no seu trabalho, tá? e conte com a ajuda dos amigos os seus colegas de trabalho os seus amigos no seu ambiente de trabalho vão ser fundamentais nesse mês de fevereiro então conte com os amigos se precisar de amigos conte com eles conte com os seus colegas de trabalho para fazer o seu trabalho para cumprir suas tarefas para que tudo dê certo para vocês então os colegas de trabalho também podem ser muito úteis nesse mês de fevereiro para vocês ok, escorpianos? então a escutinha para vocês e vamos ao conselho das cartas qual o conselho das cartas para os escorpianos no mês de fevereiro de 2020? vamos ver vem novidades para vocês, escorpianos novidades espirituais a espiritualidade trazendo boa sorte trazendo novidades para vocês é um mês muito bom é um mês de novidades espirituais é um mês que a espiritualidade traz novidades para vocês traz boa sorte traz boas energias mas se apegue à sua espiritualidade independentemente da sua religião da sua crença da sua fé se apegue um pouco mais ao seu lado espiritual a espiritualidade pede um pouco mais de atenção para vocês então faça uma oração uma prece acende uma vela para o seu anjo da guarda faça uma simpatia um banho de proteção tudo o que você fizer se apegando ao seu lado espiritual vai trazer bons resultados na vida de vocês ok? então era isso que eu tinha para vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se você não é inscrito aqui no canal se inscreva clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz e um beijo de luz e o que as notificações é para vocês não esque Might se inscrevem e desnatal